Fala galera, o maior site de crédito do mundo está de volta e utilizando o cupom ALEARTS você irá ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. E além disso, você enviando a print comprovando que depositou no site com o cupom do canal no formulário, estará participando do sorteio da luva Cão de Caça. É isso mesmo, manda o print no link da descrição e boa sorte. Eu não espero nada menos que uma aula longa e demorada e difícil. Líquid VP, VP e Líquid, Líquid é Brasil e Vend, Grim, Na Fly, Legião da Massa, Steel e 2K, ele, o professor, Gira, Fala em Gira. Opa, botou errado. Que beleza, ninguém viu né, hoje um dia de jogos simultâneos aí, já veio até vinheta. E a VP vem de Ekindar, Buster, Kiki, Kassand, o super vilão, Jame Time. Que isso hein, Stewie? Nossa. E olha na Fly, nem o cameraman reparou que ia ter o confronto lá no Bomb B, 0x0. Asa, não está pegando a Grok do Ekindar, isso é bom, o Jame ali sempre debruçado sobre o monitor, o Elijão tomou. Nossa, tomou um HS ali, meio que deixou de ladinho, a cabeça virou, eita, vazou ali ó. New Steel e pronto, deu, matou, deu tiro na bunda, varado na bunda do Jame. Olha aí, olha o Fallen, nossa, já bagunçaram a lata do professor. Ó, presente, flash, olha ele velho. Foi a própria flash dele, porque não deu assistência. Deu assistência pra kill do Elij. O Fallen... Olha, e aí ó, perfeitinha de Jame. E Ekindar pega, olha o Na Fly, cara. Vai, vai, Stewie, beleza, Stewie, devolve, vai, 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 confia. Beleza, calma, matou dois, tá bom, 3x2, o Jame tá, o Jame tá parado lá no meio. Vem a Molotov, o cara falou, Jame, vem jogar comigo, Jame, vem jogar comigo. Ué. Olha ele, cara, olha ele. Mano, é inacreditável. Ué, o professor, ele deu uma leve vacilada aí, porque o cara tinha que plantar e ele não tinha... Ele acertou, ele acertou, 2x1. Nossa, o Fallen tá numa situação difícil aqui, a não ser que... Ó, olê. Nossa, Sandy. 4x4, tudo igual. Difícil, ó, fica falando aí, aula vaga. Os cara não tá indo, ó. Beleza, Krim. Nossa, nossa. Beleza, 2x2, pegou a K, dá pra ir. K, esse time é difícil. Molotov... Beleza, ó. Nossa. Aí, ó. Aí. E não é o Jame, não. Se fosse o Jame, eu ia ficar com medo. Mas não é o Jame, não. Não tem nenhuma smokezinha, hein. Não tem nem... Vai ter que aparecer juntos. Juntos, juntos. Ó. Olê. E agora? Tá com o cu na mão, né, Marreco? Agora, ó. Olê. Eita, até tremendo essa milha da W dele, ó. D. Defusado. E aqui em Darfay Pass. Ué, Elige. Uia. Você achou que a flecha ia pro alto? Achei que ia ser uma flecha Aleluia. Uia. Toma. Elige, ele levou mais um ainda. É um tirinho, Fallen. Não, tira 33 daí, dessa distância. É dois tirinhos, Fallen. Nossa. Opa! Sem tempo, irmão. Meu amigo. Quase deu merda. E toma. Olha, e a B, nossa. Ai, a B, nossa. E aí, a obrigação. Você entrou com 5 na B, plantou a C4, todo mundo... Olê. Todo mundo com vida. Sério mesmo, velho. Aí, esse daí é o básico aqui. Ainda tem uma USP pro cara que tá no altar, tá ligado? Nossa. Nem levanta. Opa, levanta e dá, então. Ó, levanta e tum. Levanta e tum. Hum, levantou. Nossa. Ó, uma 3x3. Round tá perigoso, perigoso. Acaba a baladeia aqui em Dara. O Grim, ó, tá esperando. Gasta aí o tempo. E aí, está... 9 líquidos de 7 VP. Nossa. O Grim vai morrer em 3... 2... 1... E aí, o Grim falou. Falou, cara... Os malucos avançaram. Nossa. E giraram. Ó, ó, ó. Se bobear, os caras... Ele deu a cal que é tudo fundo. Nossa. Se a gente conseguir entrar rapidinho e matar esse cara do escuro... Ó. Vai vir uma perfeitola. O Fallen não tem flash. Tem, ele tem, ele tem, ó. Ó, nossa, os caras... Ele... Nossa. Ah, o amigo... O Fallen sabe que ele tem... Nossa. Nossa. Nossa, o round ficou horroroso. Ô, meu amigo... Pega minha W. Pega minha W. Ele tá lá. Pega minha W. Pega minha W. 11x8. Tá. Deu... Nossa. Essa Molotov caiu um pouquinho melhor e o Yekindar tinha morrido. Ficou com 44. Tá horrorosa essa smoke, velho. Horror... Horrorosa. Mas... Beleza. 4x4. O Yekindar ainda tá com metade do HP. O Fallen leva o Yekindar. Fortes. Estiwi. 2k. E é round de quebra. O Jamie... O Jamie... Ele não é clutch ou kick. Pro Jamie é assim. Tá lá, né? Acho que é. Deu ruim. Calma. 4x4. O Elite tá... Agora deu ruim. Nossa. Nossa. O Jamie... Olha aí, ó. Deu uma W pro cara. Nossa. Olha o Jamie, velho. Aí, ó. A gente zoa e pá. A C4... Porra. Que isso, cara? Porra. Tá doidão, Estiwi? Ué. Não, ó. Pediu pra morrer. O Elite devolve o Elite. Ó. Caramba. Olha o tempo de reação do Elite, mano. Olha o Grim. Aí é Elite. Elite na Fly. Vai. Nossa. Olha. Vazou. Corre. Corre. Ele acertou ainda. Meu Deus. Que isso? Toma. Dá outra. Ah, não deu tempo. Olha essa flash no pau. Nunca tinha visto. E não... Pelo visto, não adiantou muito, não. Enfileirou. 10 de HP, Jamie. Você caga demais, cara. Olha aí. Ele não morre. Ele... Ó, ó. Todo mundo passa e morre. O Jamie tá vivo. O Jamie tá vivo. 3x2, o Bombe-A é nosso. É uma característica de super vilões, né? Você... Ele não morre. Ele não morre. Você vai lá. Ele tava no fundo. Foi enfileirado. Apareceu o cara na mira dele. Todo mundo morreu. E ele tá lá. Vivo. Vivo e perigoso. Vivo e pronto pra matar os mocinhos. Ó lá. Nossa. Tá queimando, bicho. Um se entrega. Um se entrega. Um dos dois... Beleza. E é só ele. E acabou. 16 a 13. Ah, que beleza, hein? Com a kill do professor ali pra finalizar. Mano. E com isso... Segundo mapa. É liquid, Gal. É liquid. E agora... Vertigo na tela. Liquid e VP. Essa escolha de mapa é da liquid. O mapa é mais CP. Tem que tomar cuidado. Já abalou aí, ó. Essa estrutura do pistol. A liquid que ganhou o pistol de TR de CT na Dust 2. Agora tá complicado. Agora tá complicado. Jamie, ó. O Jamie... Hum... Hum... Não viu. Não viu. Não viu. Um salve. O Kuto. O Edu. O Will. O Rick. O Forrados. Opa! Meu... Meu Deus, Steelies! Nossa, cara! Nossa! Mano, se ele mata o Jamie, ele ia ficar 2x1 com um cara com 20 de HP, tá ligado? Nossa, e aí os cara viram ele na própria smoke. Opa! NT, NT. Não tem Molotov também, então? Tá sossegado? 3x5. Cara... Meu... Meu Deus! Matou o... Presente! Presente! Aí, fala dele, cara! Fala dele! Ah, com uma kill, um round e pênalti! Olha os Brecht voando! Vem HE no Brecht, vem Molotov no Brecht, o Stewie foi, ó... Aí, ó, abriu, já vem a trade, o Elijão devolve, o Fallen faz o upgrade pra cá, flash pro alto, é morto, Fallen é morto, o Sandy e o Buster que tava bem, e Equindar, garante, sobrou 4, duas kills que ele pegou ganhou o round, né? Foram dois rounds, que é que o dele pegou, então, kills de impacto. 4... Nossa, o Fallen queimou inteiro, mano. 4x3. Não sei, aí o cameraman deu uma perdida aí dos eixos aí da câmera. Olha! De repente, 2x2. Ó, o NaFly voltou, a bomba tá girando, ó, ó... Na Flyers... E aí, e olha aí, ó, ó... Ganhou espaço, round ainda duríssimo, duríssimo. Por quê? Olha a vida, olha a vida, olha a vida do... Ó, olha a vida do... Nossa! Hippie, professor! Nossa! E agora tá tudo na mão de NaFlyers, o judeus voador. Olha! Não, não, não. Não, não. O Sandy tá... Mano! Ué! 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 Olha lá! Ah, ele bugou, ele bugou o NaFly. Ele bugou o NaFly. O NaFly, ele não faz a menor ideia do que tá rolando. E tá acabando o tempo. E... E agora... Nossa! É um jogo de xadrez, esse daí. Não é CS, não, mano. Ó! Olê! NaFly! Meu amigo, vestindo na minha aposentadoria, eu não quero me aposentar idoso, velho. Ele tem uma previdência privada, desde que ele começou a... Ele entrou no profissional, velho. Ele já abriu uma previdência privada, velho. Esse homem, ele é diferenciado, velho. E o Fallen já leva o Jamie no comecinho do round, o que a gente já sabe que esse round agora vai terminar rápido, presente. Né? O Jamie agora, ele tá morto e acelerando a rapaziada, falando... Vamos, mano, vamos! Vamos, entra aí, vai! Se mata! Ó lá! E faz a tentativa... E ele tá lá, acelerando, falando... Vamos, vamos! Não vou esperar, não. Vamos! 10 a 9. É round de quebra. O Elige se foi, o que causa uma preocupação. Será que pro professor matar o Elige tem que morrer? É uma espécie de troca? Olha essa H aí, hein? Nossa! Que HE gostoso, olha! Nossa! O cara falou... Puta merda! E vem Molotov! E vem Molotov de volta! Ó, movimentação! O Stewie tá esperando na Flyer! Que isso, Stewie? Chacoalhada na cara dele, hein? E tá lá! Dez a dez, tudo igual! Eu tô... Buster! Beleza! Beleza! Só tem... Ó o Jamie! Olha o Jamie, velho! Olha o Jamie! Ele tá recuando de Glock! Ele tá se reposicionando, cara! Caralho, velho! Eu não vejo os jogadores fazerem isso de Akai Colete 2 num round 2x1, velho! Ele faz isso de Glock sem Colete num 3x1, velho! Olha aí, olha aí! Nossa! Mas chamou... Olha aí, ó! Ele chamou, abriu o espaço! Ah, presente, professor! Deu de bandeja essas quatro kills! O jogador que abriu um espaço, pega o elijão de lado, 3x4 vira 3x3, o bombe é deles, já vai chegando Molotov, o Fallen fez uma passagem, vai mandar um Bunny Halps, mandou o Bunny Halps! Olha o Fallen, cara! Que ousadia! Como um gato, hein? Fez o Bunny Halps... Não plantou, ó! Não plantou! Mais uma! X1! Hoje tem! Hoje tem! O Jamie nem vai! 4 segundos, ó! Olê! 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 Olha o presente, professor! Ele nem pichou, nem atirou no corpo! Ele falou, cara... Qual o terceiro mapa? Não vai ter terceiro mapa, não! Meu Deus! Meu Deus! Olha o Anonymous aí! Obrigado! Nossa, velho! Acondicionada! Acondicionada! Foi o subs de presente! Nossa! Acondicionada! Ninguém morreu, ninguém matou! O NaFly, não vai ter terceiro mapa, não, cara! 14, aonde já vai virar 15? O professor leva mais um! Duas para o NaFly, uma para... Epa! Ó, ó! Agora... Ou não, ó! Por aqui, ó! Vem cá, ó! É assim! Ó aí! Eu tô falando, já mato o primeiro! Tomou o dano? Não! 5x4! O Green sai com 7 de HP, já vai para o lado do Fallen, o Fallen fala, cara, relaxa, ó! Vem comigo! Se quiser ficar away em algum canto escondido só olhando na minha tela, pode vir! Quer ver, ó! Tá ali! Neste momento, tem jogador away só olhando para a tela do Fallen que ele tá explicando lá, ó! Não! Fora embora! Fora embora! Fora embora, velho! 15! Liquid 13! VP! Claramente, já ficou claro que nada o Fallen não ia entrar! E aí, ó! Muda a estratégia o time da VP! Sabe que o professor não troca! E aí, o Green, pouquíssima vida, hein! 7 de HP! Nossa, ele ficou no... Deu bigode! Nossa, deu HS! Isso sim! Elige! 2x1! É... Sem tempo! Sem tempo! Só não morrer! E aí, beleza, beleza! 16 da 13! Tamo! Mais uma aula em dois mapas apenas! Caramba! E aí,